Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás chamado 5 animais que eu queria ter em casa e eu pensei, por que não fazer 5 animais que eu nunca teria, tipo, na minha vida mesmo, eu nunca teria na minha casa. Então, eu anotei alguns 5, alguns mais de 5, acho que foram 7 animais, que eu nunca teria em casa e vou explicar o porquê, quais motivos eu não teria. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal pra gente chegar a 350 mil inscritos e depois chegar a 400 mil inscritos. Também curtirem o vídeo e comentarem aqui qual animal que vocês nunca teriam na casa de vocês. Expliquem o motivo também, tipo, você tem medo. E também me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar meu Instagram, meu Twitter e meu TikTok, porque agora eu tenho um TikTok e eu ainda não sei usar muito bem, mas enfim. Acho que era isso que eu queria falar, agora a gente pode ir pro nosso vídeo. Ah, e antes de começar a lista também, eu só queria falar que eu só coloquei animais que, tipo, tem possibilidade de criar como pet. Eu não coloquei tigre, nem elefante, então eu só coloquei animais que, tipo, daria pra criar como pet mesmo, tipo, em uma situação. O último animal da lista é que é, tipo, um animal que eu não teria, mas que talvez eu teria. E talvez possa surpreender vocês que é a cobra de grande porte, tipo, serpente de grande porte, anacondas, pitões, porque eu amo serpente, vocês sabem disso. Eu tenho a Buffer na quinha aqui em casa, a Buffer é o mais barco-íris, ela não fica de um porte gigantesco, anacondas é uma ball python, é, tipo, uma minhoquinha do mundo das cobras. Mas eu também teria, tipo, os de boia construtora, que tem um porte um pouco maior, eu teria essas serpentes que são um pouco maiores que a Buffer. Essas serpentes, tipo, anaconda, ou a piton... A birmanesa? Ah, eu acho que é a piton reticulada, que é a maior do mundo. Eu não teria pelo simples motivo de... Eu sou muito pequenininha. Lidar com anaconda, ou com uma... Enfim, uma serpente muito pesada. Além disso, eu também não teria espaço. E mesmo se eu tivesse espaço, seria um animal que eu realmente não pensaria em ter. A alimentação é bem mais complicada. Não complicada, né? Mas é um pouco mais, tipo, difícil de achar, eu acho, pelo menos. De achar já batido. Mas eu não me vejo tendo uma serpente de grande porte, infelizmente. É... Também porque eu tenho vários animais em casa, então eu dou bastante atenção pra esses animais e... Enfim, gente, eu não sei. Tem muitos motivos, mas eu não sei se eu realmente teria em casa. Infelizmente, eu adoro serpentes, tipo... Eu acho anaconda uma dessas cobras mais bonitas do mundo. Mas pra mim, da minha casa, acho que não, infelizmente. O penúltimo animal, ou seja, um animal que eu já pensei em ter em alguns momentos. Tipo, nunca considerei a hipótese, mas já pensei, tipo, no futuro. Se eu ia morar num sítio, seria tudo legal ter esse bicho. Mas não, tipo, de verdade. Esse animal que eu não teria em casa é o jacaré. E eu sei que talvez possa parecer meio surreal. Tem gente que tem jacaré em casa, mas tem gente que tem jacaré em casa. E apesar de ser um dos animais que eu mais tenho medo, eu acho também os animais mais bonitos e mais encantadores do mundo. E eu fico vendo aqueles filetinhos bonitinhos, com aqueles dentinhos. E aí eu vejo também jacaré bonito lá nadando. Aí eu pensei, poxa, se um dia num mundo hipotético, se eu tivesse um sítio com um lago cercado, seria maravilhoso ter um jacaré. Mas enfim, se eu já não lidei muito bem com a da Buffy, que é uma cobra pequena, começar a me morder, eu também não vou lidar muito bem com o jacaré se ele vier pra cima de mim. Então não seria uma boa ideia. O antepinúltimo animal, ou seja, o terceiro animal que eu não teria em casa, que é mais por uma questão de medo e de falta de costume, seria a aranha. Uma das minhas youtubers preferidas tinha uma aranha. E eu achava até, tipo, em algum momento, eu comecei a achar um bichinho, ok, um bichinho bonitinho, mas eu sinceramente não teria em casa. Minha mãe tem medo de aranha, eu tenho um pouquinho de medo de aranha. Tipo, antes eu tinha bastante medo, mas hoje em dia, quando eu vejo uma aranha, eu já penso, tipo, ok, fica aí que eu fico aqui e a gente consegue conviver. Mas pra ter em casa com o bichinho de estimação, pra olhar pra aranha e falar, nossa, que bichinho lindo, meu bebê, eu acho que eu não teria coragem. Óbvio, eu não julgo quem tem, e eu entendo que pra algumas pessoas pode ser o animal mais bonito do mundo, o animal mais encantador do mundo. Só que em casa como pet, pra mim, acho que não. Agora, para o nosso segundo animal. Esses animais eu não teria em casa de jeito nenhum, nunca cheguei a pensar em ter esses animais em casa, tipo, nunca cheguei a considerar, ou me imaginar tendo esse animal. Como eu já me imaginei tendo um jacaré, ou tendo uma sucuri, é lacraia e barata. Mas entre os dois, lacraia, nunca mesmo, barata. Eu comecei a ver, tipo, gente que cria barata de Madagascar, e comecei a pensar, nossa, mas é um bichinho, né? Que legal. E eu acho que eu comecei a desenvolver um pouco mais de empatia pelas baratas, mas lacraia, gente, lacraia não é nem uma questão de nojo, é uma questão de medo. Quando eu vejo uma lacraia, me dá um arrepio, porque é um bicho tão diferente. Eu sei que tem gente que cria lacraia como bicho de estimação, eu sei que a picada da lacraia dói bastante, e é um bicho que fica... É um bicho estranho, né? Também não vou ficar julgando quem gosta de lacraia, quem acha lacraia bonitinha, e quem cria lacraia como bicho de estimação, mas com certeza é um bicho que eu não teria, porque eu não saberia lidar mesmo, e animais que eu não sei lidar, obviamente, eu não teria em casa. E barata também, tipo, sem ser a barata de Madagascar, mas a barata normal, nem como criação eu teria, porque meu pai tem muito medo. Eu desenvolvi um pouquinho desse medo também, e a minha mãe até que sabe, tipo, enfrentar um pouquinho mais a barata, mas eu não teria em casa de jeito nenhum, quando a barata voa, gente. Eu não consegui ainda desconstruir essa minha coisa com barata, nem com lacraia. E o campeão desse vídeo, o animal que eu nunca teria em casa de jeito nenhum, nem que me oferecessem, tipo, um milhão de reais, é a mariposa. Eu não sei se tem gente que cria mariposa como animal de estimação, mas mariposa é aquele bicho que eu, não consigo nem olhar foto. E aqui, pra piorar, na minha casa, é cheio de mariposa. Eu dei muita sorte nisso, porque é na minha casa lotado de mariposa. Então, agora não tá tanto. Mas antigamente, eu tinha uma mariposa em cada canto da parede. Era aquelas pequenininhas, então dava até pra lidar melhor. E eu até, tipo, aprendi a conviver com elas quando elas ficavam lá no canto delas. Eu não me aproximava, elas não se aproximavam, e aí ficava tudo bem. Mas aí a mariposa, às vezes, ela vinha voando pra cima de mim. E aí eu fazia assim. E aí a mariposa vinha mais pra cima de mim, ou seja, a convivência tava meio complicada e continua meio complicada. Hoje em dia tem menos de mariposa aqui em casa. E eu, sinceramente, não sei o motivo pra ter tanta mariposa aqui, mas, enfim, eu aprendi a conviver com essas micro mariposas, que não dá nem pra ver direito, só dá pra ver um vulto assim, voando perto de mim. Mas essas mariposas grandes mesmo, eu tenho muito, mas é muito medo. Um dia eu viajei. Tava viajando, acho que eu tava onde? Acho que era no... Enfim, eu não lembro. E tava de noite. E lá tava muito quente também. A gente foi, tipo, numa galeria cheia de restaurante. E aí eu tava lá assentada normal. E aí eu olhei na parede, tinha uma mariposa. Mas não era, tipo, pequenininha. Era gigante. E isso me deu uma coisa, assim. Eu falei, mãe, por favor, vamos embora daqui. E é, é isso. É isso que eu tenho pra falar. Eu tenho realmente medo de mariposa, sabe? É o bicho que... Todo mundo deve ter um bicho que tem um medo, que, sei lá, dá uma coisa no coração. O meu bicho que dá uma coisa no coração é a mariposa. E eu também não julgo quem gosta, eu também não julgo quem acha bonito. Eu também não sou muito fã de borboleta, mas também já acho mais bonitinho. Sem estar perto de mim. Mas, enfim, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Cinco animais. Na verdade, foram seis animais que eu nunca teria na minha casa. E eu não sou aquela pessoa que julga os animais, tipo, eu não sou aquela pessoa que fala matem animais, matem insetos, ou matem aranhas, porque até as aranhas, até as mariposas que estão aqui em casa, eu não mato, porque eu não acho certo, tipo, matar um bicho que só tá lá convivendo na sua casa. A lagartixa que tá lá na parede, a aranha que tá lá escondida, ou a mariposa que tá voando pra cima de mim. E eu não acho certo matar esses bichos, mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha pânico. Eu não acho certo de verdade. E eu acho que se você tem medo de algum desses bichos, como eu tenho, tenta algum método lá pra espantar eles, pra afastar. Eu já tentei, não sei se deu certo. Bom, hoje em dia tem menos mariposas, então talvez tenha dado certo. Mas, enfim, eu não quero, tipo, falar pra vocês matarem esses bichinhos que voam, ou rato, ou lagartixa. Não matem esses bichinhos, não. Deixa eles viverem, porque eles não tão fazendo nada de mal pra gente. E, enfim, era isso que eu tinha pra falar. Me digam agora, o que vocês acharam desse vídeo, porque é muito, mas, tipo, muito importante pra mim, saber o que vocês acharam. E esse vídeo, eu tive ideia de gravar ontem, e cada dia, pra mim, tem sido um dia. Não fez muito sentido o que eu falei, mas é, tipo, eu tô dando um passo de cada vez, e, às vezes, eu só não tenho ideia, às vezes, eu só não tenho criatividade, e, às vezes, eu tô num estado complicado pra gravar vídeo, então, às vezes, eu não gravo. Por isso que eu acabei, tipo, deixando de postar o vídeo no domingo, nesse domingo, do caso, porque eu realmente não tive ideia nenhuma pra gravar, não tive vontade de gravar vídeo. E eu acho que, nesses momentos, é importante, tipo, respeitar o que eu tô sentindo, mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo, porque eu tô tentando trazer vídeos que são mais naturais pra mim, que são mais, tipo, fáceis de fazer, fáceis de falar, e fáceis de agir. E, é muito importante saber se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês quiserem me dar, tipo, sugestões de vídeos, também podem me dar, porque é muito legal pra mim, tipo, receber sugestão, vê-lo lá me inspirar e tal. E, enfim, eu acho que eu já falei demais, agora, realmente, vou finalizar o vídeo. Um beijo e um dinossauro. Tchau! 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 Tchau!